Nos últimos meses, entidades ligadas ao setor produtivo do café Conilon aqui no Brasil se movimentaram para tentar barrar a possível importação da variedade de outros países para atender a atual demanda da indústria nacional, que se diz desabastecida por conta da quebra de safra. O pedido do setor industrial se baseou em duas alegações de que há pouco produto disponível no mercado brasileiro e também porque aquela pouca oferta disponível faz com que os valores se elevem muito. O setor produtivo, por sua vez, se movimentou para contestar essas duas alegações. A primeira ação foi realizar um levantamento de quanto efetivamente há ainda disponível de café Conilon nos estados produtores do Brasil. Esse levantamento tomou como base o estado do Espírito Santo, o sul da Bahia e também Rondônia e apontou que há disponível no país mais de 4 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Esse volume, ele fica acima do que a indústria dizia que precisava para atender a sua demanda até o início da colheita dessa nova safra. A indústria alegava que precisava de 1 milhão e meio de sacas, portanto o volume estimado pelo próprio setor produtivo de 4 milhões fica acima dessa necessidade de demanda. A Conab também fez um levantamento oficial deste número, trouxe um número bem menor em relação ao que mostrou o setor produtivo, mas ainda assim acima do que alegava a indústria do que seria preciso. Conab trazia o volume de 2 milhões e 140 mil sacas. Esta questão foi uma, agora o setor produtivo se movimenta para trazer em destaque um outro contraponto em relação aos preços. O setor industrial alega que a importação do grão de outros países não mexeria com os preços e o setor produtivo sabe que quando vem um outro produto a competitividade aumenta e os valores aqui no Brasil caem. O setor produtivo, por sua vez, fez um novo estudo através da OCB do estado Capixaba para mostrar a indústria que é mais favorável para ela comprar o próprio produto aqui do Brasil nos valores atuais do que estão em relação a importar o grão de outros países. Ou seja, o estudo mostra que fica mais barato comprar o produto brasileiro do que importar o grão de outros países. O estudo que a gente vai mostrar agora para você leva em consideração o valor pago pela saca de 60 quilos do grão no Vietnã, que é o país por onde a indústria faria essa importação conforme ela mesma já se manifestou. Vamos aos números então do que mostra esse estudo. Veja que o valor da saca pago, levando em consideração o ICMS a 9%, custaria para a indústria aqui no Brasil 525 reais. Já tomando como base o imposto de ICMS a 35%, custaria para a indústria 725 reais. Hoje em dia no Brasil, tomando como base o estado Capixaba, o produtor tem negociado a sua produção a 470 reais a saca. Portanto, seria mais interessante para a indústria local comprar o produto brasileiro. É isso que quer mostrar o setor produtivo do Brasil ao governo federal para tentar ainda barrar a importação dos produtos de outros países. De acordo com o setor produtivo, antes de tomar qualquer medida, o governo precisa avaliar questões não só financeiras, mas também sociais. De acordo com o setor, essa abertura primeira temporária da importação do grão de outros países poderia abrir um comércio mais para frente, fazendo com que a atividade se tornasse cada vez mais inviável aqui no Brasil. Para a gente finalizar, nas palavras do presidente da OCB do estado Capixaba, não dá para pagar para ver. É isso o que afirma o setor produtivo do café, que continua confrontando estes dados, afirmando que não há necessidade de o país comprar o produto de outros lugares. Situação que vem trazendo para o Brasil, principalmente para esse produtor de café com nylon, algumas questões que precisam ser vistas e precisam ser revistas porque envolvem. O produtor rural, principalmente esse pequeno produtor rural de café com nylon, que foi achatado por conta de preços baixos que foram impostos pela indústria nos últimos anos, sem falar da seca, que nos últimos três anos fez com que a produção do estado do Espírito Santo se reduzisse em muito. Há fatores que precisam ser lembrados pelo produtor rural, pelo telespectador, que não tem nenhuma produção, que não produz café, que produz outro tipo de cultura, mas que acaba vendo em outros patamares, às vezes um pouco mais fortes, outras vezes um pouco mais fracos, mas o mesmo tipo de pressão causada pela indústria. Quem não lembra, lá no ano de 2005, 2006, aquela questão da formação de cartel por parte da indústria frigorífica brasileira, aliás, que foi motivação da CNA a fazer vários processos, várias reuniões em estados brasileiros. Eu estive, na maior parte delas, juntamente com o Canal do Boi, acompanhando todas em Mato Grosso do Sul, Goiás, estado do Mato Grosso, interior de São Paulo, no Paraná também, por conta desse tipo de questão, pressão da indústria brasileira. E o produtor rural precisa saber, responder a essa pergunta. Ora, se o levantamento da Conab tem 2.140.000 sacas, o dos produtores, que envolvem gente muito capacitada tecnicamente, envolvem instituições muito sérias do Estado do Espírito Santo, principalmente, que apontam 4 milhões de sacas, qualquer um dos números que estiverem corretos, é superior à demanda que não chega a 1.500.000 sacas até a entrada da nova safra de café no Brasil. Ora, será que não está se buscando essa importação, a indústria brasileira, para pressionar aqui os preços no Brasil? Aparentemente, temos uma circunstância que aponta para que sim. A importação de café, a Juliana acabou de destacar isso, não seria tão lucrativa assim. Se considerar a situação dos impostos e também transporte, ficaria muito mais caro. Ora, e ainda tem outra situação, são 2.200 dólares, em média, o preço da tonelada do café no cenário internacional, café vindo do Vietnã. Esse preço, ele não seria melhor para a indústria brasileira. Mas só o fato de trazer café de fora, já é fator suficiente para trazer pressão para o mercado nacional. Um outro fator que precisa ser lembrado, é que a indústria torrefadora de café se acostumou a pagar valores muito mais baixos para o café com nilon, que era legado com qualidade menor, mas uma qualidade que veio melhorando ano a ano, com novas variedades, com investimentos, tanto dos estados que produzem, quanto dos produtores que trabalham pelo país. Em média, nos últimos anos, eram 45% inferior o preço do café com nilon, quando comparado ao café arábica. Agora, essa diferença está entre 20% e 25%, e a indústria considera que é bastante cara. Para saber um pouco mais a respeito deste assunto, eu estou aqui com uma reportagem do jornal Valor Econômico, publicada hoje, com informações que foram colocadas à disposição, entrevistaram o ministro da Agricultura, Blair Umage, que tem a tendência do Ministério da Agricultura a recomendar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a importar café de outros países, principalmente Vietnã. Uma situação que é contrária aos interesses do produtor rural, do estado também, dos estados que produzem café, e também dos seus representantes. Nós vamos ver agora uma entrevista que foi cedida pelo secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, Otaciano Neto, que comentou o caso. O governo do estado do Espírito Santo tem uma posição muito clara a respeito da importação de café. O governo é completamente contra e há um conjunto de fatores que justificam a posição contrária do estado do Espírito Santo. Primeiro, é a questão da nossa seca. Nos produtores rurais do Espírito Santo, os nossos cafeicultores, que é a atividade mais importante do estado, disparado, sofreu durante três anos a maior seca da história do Espírito Santo, fazendo com que os custos aumentassem rapidamente. Então, não faz sentido importar café para prejudicar um produtor rural que trabalhou e sofreu nos últimos três anos. Não faz sentido algum. Um segundo problema, como eu disse, o aumento dos custos. Os custos se elevaram demais. Então, também não faz sentido a importação de café. Há um elemento que a indústria está defendendo que há suficiente estoque no Brasil que não há, segundo a indústria. A nossa previsão, nós olhamos com o conjunto do governo, nos estoques particulares, nos estoques das cooperativas, nos estoques das empresas, e nós temos mais de 4 milhões de sacas de café disponíveis para a indústria comprar. Então, não dá para admitir essa conversa da indústria de que não há café suficiente. Há, sim, café. Tem que pagar o preço de mercado, tem que pagar o que o mercado está regulando. Por isso, é um fator muito importante para nós e nós estamos reafirmando o compromisso do governo do Estado. Nós temos riscos fitossanitários de chegar no Brasil doença, chegar praga em função da importação de café de outros países. Nós temos uma legislação trabalhista no Brasil muito mais complexa do que a legislação trabalhista. Por exemplo, no Vietnã, é mais caro produzir café no Brasil, é mais caro contratar um trabalhador rural no Brasil do que lá. Então, não faz sentido. Não existe um argumento sequer que justifique a importação do café. Inclusive, o único argumento que eu tenho visto da indústria é com a questão ao desabastecimento. Também não faz sentido. A Conab errou na publicação dos nomes, dos números. Ela fez uma pesquisa superficial do estoque do café. O nosso levantamento passa de 4 milhões de sacas. Então, por isso, o único argumento que a indústria poderia ter cai por terra com todo o trabalho que foi feito aqui no Estado do Espírito Santo. A nossa equipe em Brasília também conversou com o deputado federal pelo Espírito Santo, Evair de Mello, que é a favor do setor produtivo do café aqui no Brasil a respeito dessa situação. Lembrando que Evair de Mello não é apenas político, ele é muito envolvido com a cafeicultura nacional. Já foi presidente da Encapé, que é um instituto de pesquisa agrícola do Estado do Espírito Santo e é, inclusive, técnico formado em cafeicultura. Vamos ver o que ele disse na reportagem de Raíssa Lomonti. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo Canal do Boi. Continua o impasse em relação à importação de café Conilon. Por um lado, a indústria diz que não há estoque suficiente e, por outro, os produtores alegam que há, sim, quantidade suficiente, inclusive no Estado do Espírito Santo. Quem participa conosco é o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que participou das reuniões do Ministério da Agricultura e, inclusive, nesta semana, também não teve um resultado para essa demanda, deputado. Nós agradecemos a oportunidade de falar com o Brasil e nós estamos sustentando o argumento nosso desde o início. Não tem o mínimo fundamento à necessidade de importar café em função da baixa oferta. Existe café. Nós tivemos uma contestação recentemente porque nós tínhamos feito um acordo com o Ministério para que a Conab fizesse levantamento de estoque de café do Brasil e a Conab usou a metodologia que não nos atendeu, explicando para os produtores rurais como se fosse uma pesca, ela usou uma rede de malha grossa. Pegou os peixes gigantes e deixou escapar os peixinhos pequenos. Ou seja, no Espírito Santo, principalmente, é cultura do pequeno produtor rural, do micro, do mero produtor rural, guardar café nas propriedades. A metodologia que a Conab usou não permitiu identificar esses lotes e nós questionamos esses dados junto ao Ministério. A Conab apresentou um número pouco mais do que 2 milhões de café disponível e nós apresentamos um relatório independente, validado pelas cooperativas do Espírito Santo, pelo governo do nosso Estado, que amostra que nós tínhamos disponível físico no mercado mais de 4 milhões de sacas de café. Prova disso, que não tem nenhum registro de compra de indústria aberto nesse momento, porque o mercado é vendedor, o mercado tem oferta, todos os pedidos de oferta de compra de café que foram abertos, inclusive via centro de comércio de café do Espírito Santo, foram atendidos. Então, o debate continua. Nessa semana ainda, nós vamos apresentar um relatório, um estudo muito minucioso, apresentando também, além da não necessidade, porque tem disponibilidade de café físico, nós vamos apresentar um relatório da questão da fitossanidade, que é muito sério e é muito grave. Lembrando que o café é uma cultura permanente, não é uma cultura anual, que você troca 3 meses, a cada 4 meses, você faz uma rotação de cultura. Um pé de café, ele vai ficar por muitos e muitos anos. Por isso, o risco fitossanitário, ele existe sim. Na Ásia tem uma praga, que é uma erva daninha, que não tem no Brasil, que é uma erva daninha sugadora. Isso pode trazer um grande perjuízo, não só para o café, para toda a agricultura brasileira. Existe um fungo, que ele é, que está na Ásia, que não tem no Brasil, e também esse café pode transportar, inclusive, a manida do cacau, que é um perigo nosso, que vai prejudicar outras culturas. Então, não está tendo acordo, por quê? Tem disponibilidade física, o mercado está ofertando café, estamos na boca da safra de café. Rondônia e o sul da Bahia, principalmente, já se preparam, porque a safra é um pouco mais antecipada do que no Espírito Santo. Então, nós estamos convencidos de que vamos trabalhar até o último instante. Não tem, a negociação, ela continua em aberta, ficou para a próxima reunião, nós retornamos ao Ministério para continuarmos esse debate e, com certeza, com os nossos argumentos, com os nossos estudos, vamos mostrar e provar ao governo que não há necessidade, porque tem um risco fitossanitário e também existe, sim, disponibilidade física que dá garantia à indústria para tocar seus negócios. Deputado, agora, essa importação, ela traria um prejuízo de quanto aos produtores brasileiros? Nós estamos convencidos, primeiro, o seguinte, a produção brasileira, baseada na pesquisa, na ciência, a extensão rural brasileira, o investimento nosso em pesquisa e os rigores nossos trabalhistas ambientais, são muito mais evoluídos e avançados do que essas outras origens. Todo mundo do mercado de café sabe disso. Então, primeiro, com a competição desleal, ou seja, é irresponsabilidade você querer competir no mercado interno com o produto que tem outra base, inclusive, de legalidade. O Brasil, o café mais sustentável que o planeta tem é o café brasileiro. Então, essa é uma peça importante. Claro, isso tem um movimento especulativo. O próprio Vietnã, que viveu um problema de seca, agora, vive um problema de chuva, a gente sabe que esse café, ele tem essas variações de preço. O produtor vietnamita é muito descapitalizado, fica, literalmente, na mão das grandes operadoras de café. Então, o mercado é um mercado que a indústria, os cisgantes, eles querem colocar um teto para se vender café. É preciso dizer que, hoje, o preço praticado no café, já conseguiram especular, inclusive, que esse movimento de possibilidade de importação já conseguiram derrubar o preço do café a mais de R$ 100 a saca. Você imagina que, no Espírito Santo, vamos pegar o Robusta brasileiro, o Conilon brasileiro, com 8 milhões de sacas de café, se você colocar por aí só esses R$ 100 em cima de cada saca de café, é o prejuízo que isso traz ao produtor rural. E esse prejuízo, ele desmonta toda uma cadeia, não é só o produtor rural. É preciso alertar também, porque os pequenos e micro torrefadores brasileiros dificilmente vão ter acesso a essa matéria-prima que vão ficar, claramente, na mão das grandes corporações. O Brasil tem, no setor comercial, exportador, no setor comercial de transporte, de logística, de armazenagem, tem todo um patrimônio construído que, de certa forma, vai ter impacto. E um grande exemplo disso é o cacau e o leite. Nós liberamos a entrada de cacau e de leite, não temos uma política muito bem definida, e o cacau e o leite, coitado do produtor, vivem as mazelas, porque, quando ele pode realizar algum tipo de lucro em função da oferta de mercado, ele é pressionado com a entrada da importação. Isso, sim, é um prejuízo incalculável só para o Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo, nós calculamos que o prejuízo anual, se vier a importação, pode chegar a 1,5 bi. Isso é dinheiro que tira dos municípios, que tira da economia. Você pode, realmente, vai empobrecer o rural brasileiro com uma operação dessa de importação que seria uma irresponsabilidade. Então, recapitulando, semana que vem, o ministro Blairo Maggi deve tomar uma decisão sobre a ação. Semana que vem, não vou dizer que ele vai tomar a decisão, nós temos mais uma rodada de negociações. Está marcado entre terça e quarta-feira da próxima semana, mais uma rodada de negociações junto ao Ministério, onde o Ministério está com seus estudos e nós estamos com os nossos argumentos, com o nosso levantamento para mostrar, realmente, que não há necessidade e seria uma irresponsabilidade importar café verde para o Brasil. Ok, vamos acompanhar. Obrigada, deputado. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. Está aí a entrevista da Raíssa Lomonti com o Evair de Mello, deputado federal. Como a Juliana destacava, ele não é apenas político, é um técnico, entende muito de cafeicultura e está muito de olho nessa situação. Aliás, o momento é de pressionar. A expectativa é que a decisão seja tomada na próxima terça-feira e na próxima terça-feira ter essa decisão em relação à importação de café, mas como já dissemos hoje, o Ministério da Agricultura já assinalou que é favorável à importação. É um total absurdo, é uma situação que mostra que há muita pressão da indústria e que, de certo modo, o governo cede a essa situação. Uma vez que há produto, há café no Brasil Conilon o suficiente para atender a essa demanda interna. Diante dessa situação, a Agricultura BR quer saber a sua opinião, produtor rural, em especial você que é cafeicultor de alguma região produtora de café Conilon. A gente pode soltar na tela aí para o pessoal de casa ver essa pergunta para participar do programa com a gente. Queremos saber, a indústria quer importar Conilon por falta do produto ou para pressionar os preços no país? Você responde mandando para a gente através do aplicativo WhatsApp, no número 67996562266. meia.